Deputado Zaneto. Sr. Presidente, acho muito importante que o debate nessa comissão sobre o auxílio emergencial, ele se dê. E se dê numa condição de que não é mais um auxílio emergencial e uma política assistencialista, ou uma política de mero momento. Nós temos que definir uma estratégia clara, o país tem que definir essa estratégia, essa comissão pode colaborar, nós temos que pensar conjuntamente a situação do mercado financeiro e as cobranças que têm sido feitas ao Brasil, essas continuam sendo feitas e, infelizmente, o governo federal opta por manter o serviço de dívida e esses encargos todos sendo pagos, de forma muito tranquila. Isso é um paradoxo ao que se vive aqui dentro do nosso país, numa economia que internamente vem sofrendo de grandes dificuldades e que o auxílio emergencial acaba sendo uma política estratégica, tanto para quem recebe, tanto para o mercado interno, para a economia, para o PIB e para a manutenção de uma parte muito significativa e suculenta do nosso setor produtivo. Sem contar do quanto é importante, em virtude de sabermos, nesse instante, que, infelizmente, senhor presidente, é uma notícia para mim trágica, dessa semana, 19 milhões de pessoas no Brasil estão já na miséria e com situações gravíssimas com relação à própria sustentação. A fome voltou, as pessoas estão vivendo com muita dificuldade e, evidentemente, 44 bilhões, como foi aprovado no orçamento, representa apenas 15% do que foi dado de auxílio emergencial na primeira onda, que eu já disse agora há pouco, vou repetir, no Brasil não existe primeira e segunda onda. Existe uma revolução, a gente sai de um momento chamado primeira onda e vai para um processo de segunda onda, onde essa evolução não teve nenhuma interrupção, praticamente, teve um momento ali apenas de transição e que hoje ela está num momento mais complexo, mais difícil e, infelizmente, sem o atendimento necessário por parte do governo. O FMI diz que é necessário investir em políticas assistenciais, emergenciais e que possam os estados, os países, melhor dizendo, dar sustentação às suas economias a partir desses investimentos do Estado. O FMI, imagina. E a OCDE diz que é preciso termos no mundo, e não é diferente da América Latina, um plano Marshall ou algo parecido. É isso que a gente está aqui conclamando. Não vejo outra saída para o Brasil, se não fazermos esse enfrentamento com esse orçamento de guerra e esse entendimento. E fazer com que tenhamos aqui uma coisa que agora há pouco o deputado Guiga falou, eu concordo com ele plenamente, nós precisamos de unidade, nós precisamos de governo que possa fazer com que o país se reúna, esqueça definitivamente de qualquer disputa eleitoral e faça com que o foco principal de tudo que nós estamos a viver aqui seja o enfrentamento do coronavírus. E quero aqui parabenizar o deputado Zé Ricardo, que é muito propício. Não é um tema isolado, é um tema extremamente importante para a missão dessa nossa comissão, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Obrigado. 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 Obrigado.